Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores do filme Rug One, Uma História, Star Wars. Viva a rebelião! Viva o sonho! Viva o sonho! Viva o sonho! Clarice Dubla, a personagem Dorothy, na telenovela Grant. Um dos personagens mais legais que a gente teve no Rug One foi o Capitão Kacen Andor, que no filme é interpretado pelo ator Diego Luna. E no Brasil a voz dele foi feita pelo Marcelo Campos. Marcelo é bastante conhecido por ser o dublador do Trunks no Brasil. E por culpa deles, o futuro desse mundo virou um terrível inferno. Nesse filme nós tivemos mais um robô que marcou que foi um personagem que foi muito querido, que é o K-2SO. Eu não sei direito como pronunciavam, eu pronunciava K2. E nos Estados Unidos a voz dele foi feita pelo Alan Tudin. E no Brasil quem fez a voz dele de forma magistral foi o Silvio Giraldi. Silvio é muito conhecido por dublar um personagem muito querido do universo do The Walking Dead, que é o Daryl. Outro personagem também que ganhou o coração dos fãs foi o mestre She-Hood, que foi interpretado pelo ator Donnie Yen. E no Brasil teve a sua voz feita pelo Ricardo Sawaya. Ricardo é bastante conhecido por dublar o Carl Penn no Doctor House. As enfermeiras deram algodão pra ela no lugar de tampões, isso importa pro diagnóstico? Se falamos do She-Hoods, agora vamos falar do Baze Malbux, que foi interpretado pelo N. Jiang. E no Brasil a voz dele foi feita pelo Fábio de Castro. Fábio é bastante conhecido por dublar o personagem Azir no League of Legends. Você ousa se opor a mim? Em breve, nada nos questionará. Nesse filme nós temos uma espécie de vilão que é o Orson Cranic, que foi interpretado pelo Ben Melganson. E no Brasil a voz dele foi feita pelo dublador Sérgio Rufino. Sérgio é bastante conhecido por dublar um personagem que marcou a minha infância, que foi o Bob no Fantástico Mundo de Bob. Uma galinha? Agora que eu tô mesmo confuso. Quanto eu ganhei por um banho? Você usou o sabonete? Ah, esqueça. Um dos personagens mais diferentes é o Saul Guerreira, que é interpretado pelo Forrest Whitaker. E no Brasil a voz dele foi feita pelo Luis Laffey. Luis Laffey é bastante conhecido por dublar o Xion de Ares no Cavaleiro do Zodíaco. Meu, meu, meu corpo. Saga, já chega. Outro personagem que teve a sua importância na história foi o Bothery Hulk, que foi interpretado pelo Riz Ahmed. E no Brasil a sua voz foi feita pelo dublador Rodrigo Andreato. Rodrigo é bastante conhecido por dublar o Yozakura no Shaman King. Eu não sei se é Yozakura, não sei como pronuncia direito, e as pessoas que assistem os animes depois ficam reclamando. O meu avô disse que quem consegue ver espíritos não pode ser gente má. Logo, você é um cara bom. Outro personagem que tem uma certa importância nessa história é o Galen, que é o pai da Jean, que é interpretado pelo ator Mads Mikkelsen. E no Brasil a voz dele foi feita pelo Marco Antônio de Abreu. Marco Antônio é muito conhecido por ser a voz do Patrick, do Bob Esponja aqui no Brasil. Bom, você não acha que o jogo da velha é muito complicado e sempre demora muito pra jogar? Tomem cuidado para não sufocar com suas aspirações, diretor. Então é isso, esse foi o que é em dubla Rogue One. Eu espero que vocês tenham gostado. Rogue One foi um filme que eu gostei bastante, eu sei que tiveram algumas pessoas que não curtiram tanto, mas eu gostei muito, gostei muito da dublagem. E eu quero lembrar a vocês que o nosso cupom de desconto está ativo na Redbug. Nós temos um cupom de 15% de desconto, basta você ir lá no cupom e escrever CMNERD em caixa alta que você ganha 15% de desconto nas suas compras. Eu estou com a minha camisa do C3PO. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de esmagar o like, se inscreve no comentário nerd caso seja inscrito e comenta aí se vocês querem mais vídeos, se vocês querem que eu faça aqui em dubla da trilogia clássica, da trilogia mais nova, que é a trilogia que o Carinhosamento está apelido de trilogia ruim. Mas comenta aqui embaixo quais que em dublas vocês querem. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.